Opa! Opa, mano, pelo amor de Deus, tá na rua? E aí, rapaziada, bom demais da conta? Vim apresentar pra vocês aqui o aplicativo que está nos patrocinando, que é o Sempai.gg Um aplicativo pra te ajudar a entender melhor alguns conceitos no LoL, como counter, o que que é a favor, o que que é contra o seu campeão, o que que é bom, qual itemização é melhor. E isso tudo juntando dos players da Solo Kill que joga e dos caras do competitivo também, você pode examinar tudo isso, né? Você tem aqui seu perfil, você consegue olhar estatísticas, vamos olhar atualmente eu aqui, né, o que que o site fala de mim, o aplicativo no caso. Fala que a minha visão é boa, tier S, a minha sobrevivência é B+, tá ok, tá na média, creio eu. Gankano C, tô jogando bastante com o campeão de Power Farming, né, então dá uma pegada. Objetivo S- com estatística de 81, muito, então eu sou muito bom controlando o objetivo, lutando B ali no 49, um pouco até na média, né? O que mais que ele mostra? Eles mostram campeões, mano, você quer conhecer, tipo, qual campeão, a porcentagem de um hit do campeão, o que que é counter, o que que não é. Cheerlist, mostra o que que tá no top tier, tanto no top, tanto na jungle, você escolhe tudinho, ele é um aplicativo bem fácil de você manusear, né? Mostra o pré-jogo, que é bem interessante, mas só funciona quando acha a partida, né, que não é o nosso caso agora. O aplicativo também faz a sua runa, e você escolhe a opção de colocar ou tirar. Um que eu acho bacana do aplicativo é o pós-jogo dele, que dá pra comparar estatisticamente se eu fui ruim ou melhor do que o jungle inimigo, e ainda as minhas últimas partidas tudo comparado. Isso é bem interessante pra você ver no que que você tá acertando e no que que você tá errando, né? Ah, Marqui, aonde eu posso tá usufruindo desse aplicativo? Link na descrição do senpai.gg. Lança a brabinha imediatamente, meu campeão. Ah, Marqui, mas aonde que nós vai? Vamos nessa, campeão, vamos para o vídeo. Vai ter que ser cards, né, família? Vai, né? Vamos de cards, os caras banem tudo ali que nós poderiam jogar, mas deixa cards open, que é o boneco que eu vou farmar, apertar R e vou ganhar o jogo. Ah, masqueira. Alô, vê se voltou, vê se voltou, que sacanagem é essa, galera? Nossa, armaram pra mim, galera, armaram pra mim, galera. F5, galera, voltou? A net oscilou, mano. Tá, vai ser top mesmo, mano. Não vou fazer meu time dar list, não. Se o cara do top quiser dar list, ele dá, tá tudo bem, vambora. Kezi, manda salve do pompo, consiste em fazer pru-pru, mesclado com salve do eco, eu deslizo o bombom. Ô, Gustavo. Salve, Gustavo. Ô, Gustavo. Salve, Gustavo, underline RN aí. Sinta-se à vontade pra vir deslizando o primezinho aí, meu príncipe. Bom, não vi onde o Lessin startou, mas de fato deve ter startado no red, né? Beleza. Torcer pro meu Draven pegar uma killzinha ali no bote. Bora, Draven, só mais topo aí. Kezi, manda o salve do Faker. Nani atiba, atiba, Draven, Draven, Draven Ah Nani Salve, papai Ah Caiu, galera Caiu Foi o lol Nossa, tá piscando, será que a energia caiu? Ah, mano Pera aí, caiu a live ou o que, galera? Ah, galera, vamos embora Vamos embora Foi só... Ah O cara morreu aquela hora, mano Ai, véi, que merda, véi Agora eu tô com o clear todo torto, mano Olha, os cara me deu fair play ali, aparentemente Ó, mano Nossa, só eu que caí, parece, rapaziada Copyright no salve do faker, será que foi isso? Não, não é possível Ai, se os cara do bot, ele tá amassando Pelo menos, mano Olha, aparentemente o Lessin foi me salvar Ai, os cara foi lá e matou o Lessin Sei lá o que aconteceu, na real, véi Tá, beleza Só não posso morrer pro Zed aqui Beleza Olha lá o Lessin Olha como ele vem Ah, que isso aí, Lessin Pra quê, véi? Mano, é muito ruim jogar de cards assim, galera Olha lá, eu não consegui ter o primeiro clear certinho, mano Ó, D e B com item nada a ver Pô, vai ser muito ruim jogar assim, mano E não é carnaval Nossa, isso foi muito arriscado, mano Pelo menos roubei todas as galinhas menores do cara Tô um nível na frente do cara Que, sendo que eu caí, perfeito Posso ir naquele top ali agora Se ele não morrer a tempo, né Nossa, essa wave aqui é uma benção, galera Essa wave vai voltar eu pro jogo legal, tá E aí, eu fico feliz pela minha Gwen ter morrido Porque eu peguei essa wave gigantesca E agora eu vou recuperar meu nível 6, ó Que isso? Que isso? Que isso? Esse Lessin tá folgado, véi Ai, morri Morri forte, mano Morri firme Se foi... Me perdi Dei muito dano ali, pai Dei muito dano Se completar Vai, Gwen Liga as tesouras Em São Paulo Caramba, o cara foi corajosinho, hein, mano Ele se matou aí, no coitado É, Lessin, aproveita mesmo pra ficar invadindo, tá Aproveita Ó, ainda bem que esse parou o B Talvez se eu apertar R aqui dá pra dar, hein Para o B mais uma vez Para o B mais uma vez Sempre dois lados Acelerar Calma, não se mata Ah, deixa aqui, se possível Tá, peguei a assistência pelo menos, né Não sei cadê o Lessin Mas eu vou fazer isso aqui, mano O bot dele matou O Midi tem pressão Bem a carinha de que eu vou perder o Aralto Fazendo isso aqui, ó, rapaziada Mas, tá bom Pelo menos é um objetivo, né, mano Lessin não fez nenhum e nem outro, hein, mano Ele não roubou meu Red Não fez Aralto Ele tá lá no bot Esse sim tá trolando Esse cara me dá 100-0, né, mano Por que que eu sinto que esse cara me dá 100-0? Vai pegar barricada, não Tá, é muita burrice Eu vim aqui dando essa cara, hein, mano Puxou? Ó Traz pra mim? Caramba, o cara foi mesmo, véi Foi firme e forte, véi Que isso? Teve um flash aqui Time! Time! Eu não vou dar chase nesse cara Eu vou lá fazer Aralto Esse Mordecaiser Esses bonecos Tudo vai pular em mim, mano Então eu tô de Exaust E Smite Vermelho Pra um propósito Me tigar o dano, tá ligado? Tomar menos dano Morri, véi Dois tigar Reseta, reseta Você tem que resetar, Aralto Reseta, Aralto Carto Sobrevivente Exatamente, mano Porque o dano do Q vai variado, mano Tem... Tem o dano... Olha meu boneco, hein Tipo assim, se eu tacar a bolinha junto Divide o dano Se eu tacar isolado Olha lá, dá crítico, né? Ó, se eu tacar assim Divide o dano Se eu tacar só em um Ele crita Olha lá, ó 206, você viu? É... É o boneco Ele funciona assim, bota fé Kenzie, manda o salve do meu amigo Pão Rodelas Pão Rodelas? Consiste em chegar com o nariz Perto da câmera E cafungar aqui, Juan? Um salve pro Pão Rodelas aí, ó Na cafungada estranha, meu príncipe Roda gigante Olha Pegou! Não! Vai ter que flashar, Zé Não tem, né, pai? Não tem o flash, né? E a sua jungle nasceu exatamente na hora que eu cheguei aqui Que pena, né, galera? Nossa, o Draven não tá nem aí pra nada Esse aqui vai dar uma merda Fodeu, véi Nem vem, Lessin Nem vem, mano Beleza Tá, posso tacar esse ar alto mid, hein, mano? Esse vai ser o plano Acho que eu vou apertar R pra dar follow up ali, mano Tem que dar sequência Olha o Draven Meu Deus do céu Olha o dano do machado do guerreiro, galera Calma aí, Lessin Calma aí, Lessin Não empolga muito, não Além de cantar Tá, peguei a colheita, bora O que a colheita faz, mano? A colheita... Eu dou dano no cara Quanto mais low life ele tiver, tá ligado? Aí eu posso estacar no colheita Quanto mais colheitas eu estacar Mais dano eu dou, tá ligado? Olha, eu tô com 7 Esse 7 aí vai ser multiplicador Pra mais dano ela dar eventualmente, tá ligado? Qualquer coisa eu ajudei esse Draven só no R, hein, mano? Se liga Olha lá o R lá Olha o estrago que vai fazer, ó Toma É Draven tá tão forte, mano Que a única forma que ele precisava pra ajudar ele ali Era só apertar R, né? Maravilha No! No! Caramba, olha o que o time tá fazendo, mano Caramba, mano Draven na frente é um campeão imoral, né, mano? Olha que bagulho Sei lá, o que que é mais bizarro na frente Um Carthus assim na frente Igual esse cara tá Ou um Draven mesmo? Acho que o Draven que é só paulada, né, mano? Eita, olha o crime, hein, mano? Olha o come back aí dos caras, hein? Mas o Carthus aperta R Tira 25%, 30% dos 5 nesse ponto True, hein, mano? Mas o Draven ele dá 2 auto-ataques em cada um E ele mata, fio Nossa, eu tô muito poderoso Peguei abraço do manico à vista E esse smite vermelho aí, Marquinhos, mano É o combo isso aqui Exaust mais smite vermelho contra campeões Que só vai pular no seu cozinho, ó Zed, Lessin, Mordekaiser Eu vou tirar trocações francas com esses caras, mano Usou o Exaust que reduz o dano causado em 40% Mais o smite vermelho que é 20% 60% de dano mitigado do cara inimigo, né, mano? Que nós vai estar enfrentando É isso Mas eu sinto que no card o smite azul faz falta Por causa do slow, né, mano? Mas acaba que nem faz, velho Ai! Que isso Apertei R Olha o R Vamos ver se eu sei o time do Mordecais 1, 2, 3 e agora Uh! Time tá em dia, hein, mano? Só pelo barulho Eu nem vi a hora que ele ultou Mas eu escutei a hora que ele ultou pelo barulho, mano E só pela noção do barulho e tempo Eu consegui acertar na hora que ele saísse da ult, hein, mano? Jogando, galera Easy, Pdl Nice, hein, mano? Tchau, tchau